Quem ama perdoa, Berga? É foda, né, velho? Você veio sem ceder o perdão? Eu não vim, eu não tô aqui. É só seu corpo, a alma tá em casa. Eu não existo mais. E aí, velho? Você é muito... Muito do homem P, né? Pra vir pra cá hoje. Não, eu sou uma puta, né? Eu sou a putinha da Rutebol. Quem ama não perdoa, mas quem ama cobra. E a gente não veio apoiar, o que a gente veio cobrar. Não, apoiar também, pô. Apoiar a minha puta. Sempre a gente apoia, pô. Fica galadinho, é pra cobrar, pô. Mostra o copo aí, cretino, vagabundo. Ainda, com a ponta do City, tá na casa. E aí, velho? Quem ama perdoa, velho? Com certeza, irmão. Já perdoa, então? Perdoei, já esqueci. Agora é foco no progresso. Entendi. E a Libertadores ano que vem, pai. Quem incêndio tira do time hoje, velho? É o quê? Quem incêndio vai tirar do time hoje? Hoje. Opção A, ninguém. Opção B, PN. Opção C, desgraça de nada. Opção D, Everaldo e Caulip. Opção D. Você acha, né? Eu acho, eu acho. É a esperança, a esperança é a última que morre. É a esperança. Mas a realidade é que é PN. Ratão vai meter gol. Tem que colocar o cara pra jogar. Ratão no lugar de Everaldo? Muito melhor. Ratão no lugar de Everaldo? Perigo, isso que eu sou. Ratão no lugar de Everaldo. E hoje é quanto, pai? Hoje é verdadeiro ou fácil. Amém, vambora. Vambora. Olha aí, qual opção o City? Com essa lá em cima. Bora pra hera minha! Bora pra hera minha! Temos balas ralando na futebol. Temos balas ralando! Temos balas ralando na futebol! Temos balas ralando! Temos balas ralando na futebol! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Palmeiras pega qualquer bilhete da massa e volta para rogar. O que é isso? 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 Vamos fora! Vai desgraça! Vamos! Vamos desgraça! Vamos fora! Vamos fora! Vamos fora! Tem que falar mal pra ele jogar, porra, fazer um gol Jogadaço de Tassiano que acreditou até o final Quando o cara tocou bem devagar ele já foi atrás E deixou o verão pela pinta, vamos lá E ganhando Jogadaço de Tassiano que acreditou até o final Jogadaço de Tassiano que acreditou até o final Jogadaço de Tassiano que acreditou até o final Vamos! Pega no fundo da rede com a oreca maldita! Pega no fundo da rede E? I do, Lula! Avri politicalü Net nCA Devon to a hell Aشatlin back! Esse cara, esse cara é uma misera! É, porra! É, porra! É, porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o fim! Esse é o fim! Esse é o fim! Esse é o fim!